Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 2, valor sempre maior que preço. Qual que é a diferença entre valor e preço? Preço é o que você paga, é o tangível, é o valor que sai da sua conta, do seu limite do cartão de crédito, do que você tá dando de grana pra pessoa, né? O que você pode pegar mesmo, ver. Agora, valor é o intangível, é o abstrato, é o que a pessoa tá enxergando naquilo que ela tá comprando. É o quanto ela vê de prazer, de entretenimento, ou então de retorno que ela vai ter com aquilo que ela tá pegando de você. Por exemplo, uma viagem. Uma viagem, você aceita pagar o preço dela porque você enxerga um valor muito grande na viagem. Um valor de descanso, um lugar novo que você vai conhecer, uma experiência nova, um momento com a sua família. Isso pra você vale mais do que o quanto você está de fato pagando. Um curso é a mesma coisa. Quando você compra um curso e você fica feliz com a sua compra, é porque você tá pagando por algo que você enxerga que vai te trazer muito mais do que aquilo que você tá entregando. Então eu tô pagando 10 mil reais num curso, mas eu sei que esse curso pode me tornar milionário. Então perto de você se tornar milionário, 10 mil reais é pouco. Ou seja, o valor que você vai ter é muito maior do que o preço que você tá pagando. Beleza? Então bora lá, bora trabalhar. Forte abraço e até a próxima dica.